Me sentindo como uma mulher maravilha Nem sempre tão doce, nem sempre tão fina Assim como no bêbado e o equilibrista O show tem que continuar Olha minha marquinha de sol Tô pagando os boleto e a roupa no varal Boto os menino pra dormir, já tô pronta pra ir É que hoje tem show e eu sou o palco principal Um domínio no peito Pra todo problema tem um jeito Daquele jeitinho brasileiro O show tem que continuar Um pouco de sal, um pouco de açúcar Um pouco de maldade, uma pitada maluca Sal, um pouco de açúcar Um pouco de maldade, uma pitada maluca O melhor dos dois mundos Eu trouxe prazer, meu bem Eu sou agridos Agridos Um raio de sol, um banho de chuva Um tapa no verde, um gole de uca Às vezes tão só, às vezes muvuca A gente se gosta até quando machuca Um domínio no peito Pra todo problema tem um jeito Daquele jeitinho brasileiro Depois eu paro pra pensar Um domínio no peito Eu que tô escrevendo meu roteiro Em quinze segundos, não um jeito O show tem que continuar Um pouco de sal, um pouco de açúcar Um pouco de maldade, uma pitada maluca Sal, um pouco de açúcar Um pouco de maldade, uma pitada maluca O melhor dos dois mundos Eu trouxe prazer, meu bem Eu sou agridos De dia bilhar, de noite sinuca De tarde leblon, madruca e tijuca Um beijo de língua, um tapa na nuca E o bloco batuca Um pouco de sal, um pouco de açúcar Um pouco de maldade, uma pitada maluca Sal, um pouco de açúcar Um pouco de maldade, uma pitada maluca O melhor dos dois mundos Eu trouxe prazer, meu bem Um pouco de sal, um pouco de açúcar Um pouco de maldade, uma pitada maluca Sal, um pouco de açúcar Um pouco de maldade, uma pitada maluca O melhor dos dois mundos Eu trouxe prazer, meu bem Eu sou agridoce